Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal, se você não me conhece eu sou Cristiano Oliveira e sem mais delongas quero te mostrar nesse vídeo um movimento simples que o Inter tem feito mas que tem confundido os adversários. Campinho na tela, isso que você está vendo aqui é o posicionamento médio do jogo do Inter contra o Olímpia, o jogo pela fase de grupos da Libertadores. O posicionamento médio é esse aqui, é um gráfico do aplicativo SofaScore e você está observando que o Inter está todo puxado para o lado esquerdo. Isso tem alguns motivos, o primeiro é que o Inter entendeu que o lateral direito Benítez do Olímpia era um ponto fraco do time, entendeu até com razão, mas tem outro motivo muito maior que é justamente esse movimento que eu quero explicar para vocês que o Inter tem feito nos últimos jogos. Então pessoal, se você está chegando agora se inscreva no canal, se você já está inscrito, deixe o like no vídeo porque isso ajuda bastante, ajuda demais, tá bem? Então vamos lá, separei esse vídeo e alguns tópicos, você está vendo aqui embaixo no tempo do vídeo o limite desses tópicos, então pode circular entre eles naquele que você achar melhor. Uma coisa muito importante que eu quero abordar sobre esse Inter é o entrosamento do lateral com o ponta e isso vai ajudar a gente a entender aquele posicionamento médio do Inter que eu mostrei ali no começo. Pega esse mapa aqui do Rodinei, que é o mapa de calor do Rodinei, no mesmo jogo que eu referi no começo contra o Olímpia e observe que claramente o Rodinei tem um movimento quando chega na intermediária ofensiva de cortar para dentro, de fazer a diagonal. Agora pega o mapa do Moisés, que é o lateral, que é a mesma posição do Rodinei, só que pelo outro lado. E aí nesse mapa do Moisés a gente vai observar que parece que eles são jogadores de posições diferentes e não é o caso, os dois são laterais, o Rodinei pela direita e o Moisés pela esquerda. Mas então, Cristiano Oliveira, por que se eles são da mesma posição, eles têm movimentações e mapas tão diferentes? Esse é o ponto, é aí que eu quero chegar. E aí eu entro na movimentação dos pontas do Inter que estão claramente, claramente, fazendo uma movimentação inversa de um lado para o outro do campo. Na direita, e nesse jogo que eu mencionei foi o Marcos Guilherme, em outros jogos vencendo o Palácios, o ponta direita abre e o Rodinei fecha, o Rodinei faz um movimento por dentro. É um lateral que apoia por dentro. Não à toa ele fez gol contra o Esportivo desse jeito, não à toa ele cresceu bastante nos últimos jogos, porque ele entendeu isso. Do outro lado, é o contrário. O Moisés não tem toda a técnica para dar esse suporte por dentro. Então, o Moisés se mantém aberto e quem faz a diagonal é o ponta. Em geral, o Patrick, mas nos últimos jogos quem fez isso foi o Maurício. E aí eu entro em outra questão que é bastante interessante e que eu também vou te explicar, também com gráficos, também com mapas, tá? Aquele jogo do Inter contra o Olímpia, e vale também para o jogo contra o Tátira. Eu peguei o Olímpia porque, mesmo que tenha sido 6x1, é o campeão paraguaio. Eu acho que dá para ter uma base maior do que Tátira, por exemplo, ou até o Always Ready, que é um time bastante fraco, embora tenha vencido o Inter na altitude. Esses caras dando amplitude, amplitude é largar o campo, tá? É deixar duas opções bem abertas. Uma rente à lateral direita, uma rente à lateral esquerda. No caso da esquerda, o Moisés. No caso da direita, o ponta, porque o lateral fecha. Não esqueça disso. Esses caras que dão a amplitude, eles alargam o campo, eles abrem o time adversário, e isso deixa um espaço muito grande no meio para que o Inter consiga trabalhar. E eu vou te provar isso mostrando para você o Edenilson. Olha só a movimentação dele. Olha como ele consegue subir com o ponta direita e o lateral esquerdo alargando o campo, dando essa amplitude. Olha o espaço que gera no meio para o Edenilson. Olha o espaço que teve o Tyson nesse jogo. O camisa 10, o capitão do Inter, Tyson, nos jogos da Libertadores. Olha o espaço que ele teve para fazer esse trabalho. Porque é evidente, se tem um cara do lado prendendo um marcador, e do outro lado a mesma coisa, o marcador abre, e a partir daí tem espaço para o meio trabalhar. Claro que se daqui a pouco pegar um time que faz uma marcação à bola, como os portugueses chamam, e não uma marcação zonal. Enfim, tem diferentes formas de se marcar. Eu não quero entrar no tatiqueza aqui. Mas se pegar um time que compacta mais a marcação, isso pode não fazer tanto sentido. Embora aí você possa apostar em bola longa para pegar o cara nas costas da zaga. Acho que o Inter até pensa, trabalha nisso, caso enfrente um adversário que faça a marcação mais compacta. Mas o Olímpia não. Os laterais do Olímpia pegavam os caras da ponta do Inter. Então esses caras ficavam sempre abertos. E com a defesa aberta, eu já te mostrei o Edenilson, te mostrei o Tyson, e vou te mostrar agora o Thiago Gagliardo, que fez uma movimentação na frente muito interessante, porque ele não ficou na área esperando a bola chegar. Ele também teve liberdade para sair, para buscar o jogo, e para trabalhar, para cartear essa bola no meio, com o Tyson, com o Edenilson, ou com o próprio Rodinei, quando chegava por ali também. Passou muito por aí a vitória do Inter, e é por isso que o Ramírez disse que o Marcos Guilherme, sem a bola, fez uma participação importante. É claro que a resposta dele foi ridicularizada, foi, enfim, trataram de uma forma até irônica, mas fez um pouco de sentido. Eu acho que não explica jogar com o Marcos Guilherme só por isso. Mas, querendo ou não, ele mais ou menos deu a entender o que ele quis, tá? Ele mais ou menos disse o que ele pretendia com a colocação do Marcos Guilherme, e vamos lá, funcionou. Eu acho que só isso é pouco para bancar o Marcos Guilherme titular, mas, querendo ou não, funcionou. E aí eu parto para um próximo tópico, que é a fase ofensiva do Inter, que é essa que eu vou te mostrar aqui. E aí você, é claro que vai pular da cadeira, vai dar um soco no seu celular, e vai dizer, Cristiano, o Inter joga no 3-4-3? Não, calma. Isso aqui é só a fase ofensiva, tá? Saída de bola é uma fase do jogo, fase defensiva é outra fase do jogo, fase ofensiva é diferente, o Inter vem jogando em 4-3-3, em alguns jogos vem jogando em 4-2-3-1, como foi esse da Libertadores, mas isso aqui é a fase ofensiva. É apenas uma das fases do jogo. E aí você observa dois zagueiros abertos para a bola de segurança, Zé Gabriel e Cuesta, dourado entre eles, às vezes atrás, às vezes na frente. Quatro jogadores alinhados, o Rodinei pela direita, e você está percebendo a flechinha do Rodinei na diagonal que eu falei, o Moisés pela esquerda, e aí você também está percebendo a flechinha reta para o Moisés, quem faz diagonal na esquerda? Maurício, é só ver a flechinha aqui. Pelo meio, Edenilson e Tyson, o Tyson caindo mais para a esquerda como é natural dele, o Edenilson com liberdade para chegar e trabalhar, na frente, o Thiago Galhardo com aquelas flechinhas de quem está voltando para buscar o jogo, o cara da direita, Marcos Guilherme, sempre aberto para dar amplitude, e do outro lado, o Maurício, fazendo diagonal para aproveitar o eventual espaço vazio. É isso que o Inter tem feito e que muitas vezes tem confundido os adversários. Ah, mas o Inter pegou só time fraco até aqui. O Olímpia é fraco, mas é campeão paraguaio. E outra, eu não posso avaliar o Inter contra o Bayern de Munique porque o Inter não joga a Bundesliga. É claro, vai ter uma avaliação melhor nos grenais da final do Gauchão, quando começar o Campeonato Brasileiro, quando afunilar a Libertadores, mas a amostragem até agora é essa. Eu não posso desconsiderar o que a gente viu até agora só porque do outro lado tinha o Always Ready ou Tátira. Não, não. A gente tem que tirar alguma coisa desses jogos também. E é justamente por isso, é exatamente por isso, por esse movimento que o Rodinei está fazendo que ele vive essa grande fase. Pessoal, o Rodinei não aprendeu a jogar bola da noite para o dia, o Rodinei não virou craque da noite para o dia, o Rodinei não é aquele cara que acordou e do nada ganhou um superpoder de virar um grande jogador de futebol. Ele não é isso. Mas esse movimento da diagonal que eu mencionei há pouco, o Rodinei entendeu antes dos outros. Ele entendeu mais do que o Heitor, por exemplo. É por isso que ele consegue fazer isso e o Heitor ainda tem alguma dificuldade. O Rodinei não virou craque, não virou um superjogador, mas ele entendeu isso que é para fazer. E é por isso que ele está conseguindo uma vantagem em relação aos demais. Ele não virou craque, o Miguel Ramirez não é um mágico porque fez o Rodinei jogar bom futebol, mas o Rodinei está em grande fase por isso. Porque ele entendeu o que é para fazer. Porque ele aprendeu isso aqui antes dos outros. E ele está tirando vantagem disso, é claro, que é mérito dele também. Pessoal, se você chegou até aqui o final do vídeo, imagina o que tenha gostado. E se gostou, por favor, inscreva-se no canal aqui embaixo, é só clicar em inscrever-se, não paga nada. E deixa o like no vídeo e vai navegando aqui pelo canal, tem outras análises que vão aparecendo para você acompanhar também. Inscreva-se. Valeu.